Seguindo o nosso Balanço Geral, gente, é o seguinte, eu não canso de falar aqui no Balanço Geral que tem ladrão bandido que não acaba mais. Nossa senhora! É muito bandido, é. Sábado de madrugada, um pet shop foi furtado em Juiz de Fora. E as câmaras de segurança flagraram a ação do criminoso. Dá uma cara de pau. Ele se aproximou da porta da loja, inclusive fingiu que estava dormindo. Ali no local para disfarçar a ação. Olha lá, fingindo de égua, fingindo de égua cansada. Deitou ali e ficou lá, espera, passou um carro. Passou outro. Ao perceber que a área estava limpa, estava tranquilo, ele pegou uma barra de ferro e começou a forçar a fechadura. Até que a porta de vidro quebrou. O homem então entrou no estabelecimento e furtou cerca de 400 reais em dinheiro do caixa. A polícia foi chamada e um boletim de ocorrência foi registrado. Suspeito do crime ainda não foi encontrado. Nosso repórter Maicon Adão conversou com a dona do pet shop e vai trazer os detalhes para a gente. Vamos ver, balança aí. São quase três da manhã. Uma câmera de segurança no lado de fora do pet shop flagrou o suspeito se aproximando. Ele chega e começa a observar o interior do estabelecimento. Olha para os lados para ver se não tem ninguém por perto e tenta abrir a porta de vidro que está trancada. Repare que ele pega uma barra de ferro para tentar forçar a entrada. O homem se assusta com algum movimento na rua e então deita no chão fingindo que está dormindo. Cruza as pernas e coloca o boné no rosto. Depois de um tempo, levanta, começa a forçar a fechadura. São várias tentativas até que em certo momento o vidro quebra. O barulho assusta o criminoso. Estilhaços atingem o suspeito e ficam espalhados pelo chão. Ele então entra no pet shop que fica no bairro Santa Catarina, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Essa outra imagem mostra o homem dentro da loja, vasculhando o local. Abre a gaveta do caixa e pega dinheiro. Continua a ação criminosa e tenta achar mais coisas para furtar. O suspeito está bastante agitado. Ele chega a contar as notas que pegou. Volta na gaveta do caixa, olha, vasculha novamente, pega mais alguma coisa e vai embora. Esse outro ângulo mostra o criminoso fugindo da loja. Na quinta-feira, eu coloquei alarme e câmera lá. Fomos instalados o alarme e as câmeras. Aí, quando foi na sexta, a gente fechou o pet shop normal e foi embora. Sábado de manhã, mais ou menos umas 6h53, o telefone tocou. Na verdade, ligaram até para o meu esposo, falando que a loja tinha sido arrombada. E enviou a foto. Que foi o pessoal, no caso do alarme, que ligou do monitoramento. Eles, então, foram até o local e chamaram a polícia. Aí, a gente se encaminhou direto para lá e chamou, no caso, a polícia. Registrar o boletim de ocorrência. Aí, no caso, a polícia foi acionada, eles chegaram, só que, porém, não foi feito perícia. Eles falaram que tinha muita ocorrência e não fez a perícia. Só fizemos o boletim de ocorrência e limpamos o local, né, para poder tentar trabalhar. Como não tinha clima e a gente tinha cliente agendado, acabou que a gente desmarcou todos os clientes do dia para poder estar resolvendo a questão do vidro quebrado, até passando informações para os clientes que tinha, no caso, né, os cachorrinhos no dia. E fomos seguindo e tentando achar o rapaz. E, hoje, então, a gente está tentando achar o rapaz. Foram furtados cerca de R$ 400,00 em dinheiro do local. Segundo a dona do pet shop, essa foi a primeira vez que ela foi vítima desse tipo de crime. Esse pet shop tem funcionamento de dois anos e meio. Lá, nunca aconteceu nada, nem parecido. Só que não era meu, era de uma outra dona. Eu peguei esse pet shop tem um mês. E, agora, infelizmente, aconteceu isso. A gente se sente, assim, literalmente, como uma impunidade grande, porque nada aconteceu com o rapaz. A gente tem o prejuízo, a gente vai, custa juntar aquele dinheiro para poder trabalhar, custa você fazer tudo. E, quando você chega para poder trabalhar, você, infelizmente, não consegue. E, como a gente lida com o cliente, a gente pode perder muito o cliente por conta disso. Porque a pessoa também fica com medo. Do mesmo jeito que a gente sente medo de ir trabalhar, as pessoas também sentem medo em mandar, no caso, o cachorrinho para lá. Do mesmo jeito que aconteceu o seno à noite, pode acontecer durante o dia. É uma impunidade. Porque nada aconteceu com ele. Ele está rodando na rua, normalmente. O suspeito do crime ainda não foi encontrado. Teve o prejuízo do vidro, que ele quebrou. E tinha um dinheiro no caixa, porque no dia seguinte, no caso, no sábado de manhã, a gente tinha umas contas para acertar do pet shop. A gente deixou, no caso, a menina que trabalha comigo, deixou o dinheiro lá. E ele pegou o dinheiro do caixa e foi embora. Eu acredito que ele não pegou mais coisa por conta do alarme ter suado. Entendeu? Como o alarme começou a gritar, ele ficou um pouco desesperado e foi embora. Por causa do estrago causado na porta de vidro, o pet shop não vai abrir nesta segunda-feira. A loja fez uma postagem nas redes sociais sobre o ocorrido e pediu ajuda para quem tiver alguma informação do suspeito do crime. A gente resolveu não funcionar nem no sábado. A gente teria um movimento maior. A gente não pôde funcionar. E nem hoje, porque como eu tive que, no caso, fechar, para que não, o rapaz, porque eu não conseguia a porta de vidro ainda, que é só por encomenda. E, então, eu tive que colocar uma madeira para poder estar fechando o local. Não tem como ficar abrindo e fechando com o cliente, entendeu? E a gente precisa organizar. Eu preciso, no caso, procurar a civil ali para resolver as situações. Então, tem muitas questões. A gente resolveu não abrir hoje para poder resolver. Acabar de resolver tudo. E aí, mais um dia, que eu não consigo atender meus clientes. E, assim, né? Estou sem trabalhar, infelizmente. A dona do pet shop espera que a justiça seja feita. Espero que realmente encontre o rapaz, que a gente consiga encontrar. E que, assim, eu tenho certeza que pagar, ele não vai conseguir pagar, porque, até onde a gente viu, ele é usuário. Então, eu acredito que ele não pague. Mas, pelo menos, ele pague preso. Porque, como ele fez isso comigo, eu espero que realmente não aconteça com mais ninguém. Que a justiça seja feita e ele não faça com mais ninguém. Obrigado à dona do pet shop aí, ela, o marido dela. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. A gente vai torcer, vai dar tudo certo para o pet shop de vocês aí. Só que, infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, muito grande. A quantidade de lojas estão sendo assaltadas, sendo roubadas. Eu vejo, por exemplo, no centro de Belo Horizonte, quando eu estou na capital mineira, a quantidade de lojas desse tipo aí, bonita, desse jeitinho, bonitinha assim, mas que, infelizmente, tem um monte de grade do lado de fora. A quantidade de lojas em Varginha, outro dia, no centro, nós estávamos mostrando a mesma coisa. Outro dia, mostramos roubo desse jeito em Montes Claros, várias cidades de Minas Gerais. Por quê? Porque a bandidagem está solta mesmo. E aí, o cara, por exemplo, já anda com a mochilinha nas costas. É igual, eu canso de ver. Você já viu bem que a polícia... Outro dia eu comentei com um amigo meu, a polícia... Já viu que a polícia para? Normalmente já passa. Aí vem um cara andando na rua com a mochilinha nas costas, de madrugada, e ela para aí, porque não está tendo aula. Porque você está indo para onde essa mochilinha aí? Você não está estudando, que hora que é ali? Olha lá, meia-noite, três horas da manhã, duas horas... Você não está estudando agora. Plena três horas da manhã. Está com a mochilinha andando aí, você está mal intencionado. E, normalmente, a polícia consegue encontrar sempre dentro dessas mochilas algo que roubaram. Não é? Então, assim, é um trabalho que a polícia faz. Incansavelmente, a gente espera que seja feito, que ela veja uma pessoa suspeita na madrugada, na rua. Ela vai abordar. Só que a bandidagem é muito vagabunda. Olha isso. O cara forçou tanto a porta ali que estourou tudo. Ele disfarçou para poder sair correndo, disparou o alarme, mas aí ele ainda entra lá e rouba o dinheiro todo que está. Você vê tanto que é nóia que deve ter coisa ali de muito mais valor que R$ 400, mas ele roubou o dinheiro, né? Ele não quis nem olhar para os lados ali, outra coisa. Ele pegou o dinheiro e ia embora correndo.